Olá meus amigos, aqui é Juscelino, mais conhecido por O Ligerinho, é isso mesmo, Juscelino, pelo 2 quilo uniforme, bravo, por Itacoacetuba. Pessoal, por incrível que pareça, ainda tem entre nós rádio amadores que não é conhecedor do SDR. Um sistema aí digital, né? De rádio aí na internet, onde você consegue ouvir vários rádio amadores falando pelo Brasil afora, pelo mundo afora aí. Via SDR, né? Hoje vou apresentar aqui, pra você que não é conhecedor, como acessar o SDR e ouvir alguma coisa, até mesmo deixar que alguém do outro lado saiba que você está escutando, ouvindo ele falar, né? No rádio, via SDR. Olha, só você vir aqui no Google, digitar SDR, né? Vai aparecer todos, digita SDR, tem que aparecer aí, websdr.com.br, aí ó. Tá vendo? Vai aparecer vários, tem muito mais, mas que eu consegui encontrar aí nesse link, foi estes, tá? Vou te mostrar aqui os mais tradicionais, mais comuns, que o mais o pessoal ouve, né? Principalmente eu. Eu costumo ouvir mais aqui o, 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 o ebsdr de, de pardinho, né? Essa daqui, ó, que tem VHF, também tem satélite, né? De pardinho aqui, tá vendo? Aqui, ó, você clica aqui, você aqui ainda, ó, tem duas, opa, deixa eu terminar o som aqui. Aqui você terminou o som, aí, ó. Aqui é um squash, áudio, tira o ruído. Então, aqui, tem dois formatos de, tem dois, tem duas versões de SDR. Esse aqui é o mais antigo. Foi a partir que eu comecei a usar, ouvi o SDR, foi com esse modelo aqui. Então, esse SDR aqui é o mais antigo, ele tem mais vantagem do que o, o moderno, aí, outro, outra versão. Esse aqui, você pode deixar o pessoal saber que você está ouvindo, olha aí, ó. Aqui aparece, o que que tá aparecendo aqui? Teu dois quilos, infobrava, arroba, gmail, ó, tá vendo? Arroba, tá vendo aqui, ó, gmail.com. Sendo que eu tô em São Paulo, Brasil, tá vendo aqui, ó? É eu, é eu, aparece aí, ó, aqui, né? É em São Paulo. Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Colocar aqui, mudar aqui pra vocês verem como é que faz. E depois eu vou lá mostrar, vamos ver que a gente escuta alguma frequência aí, como é que busca, né? Ver se tem alguém falando, no VHF. Vou mudar isso aqui pra vocês verem como é que é fácil, ó. Eu vou mudar aqui pra esse aqui, ó. Vamos ver se aparece lá. Dependendo muito grande, não fica, mas eu acho. Aí você dá, entra aqui no teclado. E o Office A lá embaixo, já mudou. Ó, já mudou, tá vendo? P2, tá vendo? R, C, B, N, P2, quilo, infobrava, X, C, já mudou. E tem alguém ouvindo, daqui a pouco ele vai parar onde eu estou achando que eu estou ouvindo a boa frequência. Tá bom? Muito bacana isso. Eu vou mostrar pra vocês como é que, como é que ouve aqui. Ó, como é que você sintoniza. Então você vem aqui, ó. Tá bom? Pega aqui e aperta aqui, bem aqui assim. Quer ver? Tem hora que eu erro. Olha aí, ó. Ó. Na 210 sempre tem alguém falando que agora tá linkado com o zelo, né? Até que não apareceu ninguém, não. É. Opa, tem alguém aqui, deve ver, hein? Ó, é 210. Deixa eu aumentar o áudio aqui. Vou ajustar aqui, ó. Ó. E é bem legal mesmo, viu? Ó. É, eu já acompanhei, já corogei ela alguns dias. Ó. Mas hoje tava chegando muito bem, ali tava ouvindo o indicativo. 210, 147, 210. Aqui você pode botar dois pontinhos, ó. Com um pontinho, deve ver. Aí. Vou deixar assim mesmo. Aí aqui, ó. Esse SDR, Pardinho, você escuta aqui. Tem duas, ó. Tem dois ícones aqui, ó. Dois metros. Letra L. E dois metros. Letra H. Deixa eu fechar aqui. Dois metros. H. O que que significa isso aqui? Isso aqui, você aparece, tá aqui, ó. No espectro. Esse espectro aqui, ó. Aqui tem um espectro aqui de 140. E seis, e cem. Até 147, 900. Nesse outro aqui, o espectro, ó. Mudou o espectro. 144 a 145, 900. Vamos ver aqui, né? Se tem alguém falando. Não tem, não tem. Eu vou aumentar o som aqui, ó. Às vezes tá chegando baixinho, né? Ó. Vamos ver. Ó. Não tem. Opa. Não tem, viu? Ó, aqui tem umas frequências aqui, ó. Pardinho. Botucatu. As frequências que quiser registrar aqui, Tem que ter alguém falando. Eu sei o repetidor, ó. 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 São Paulo é a cidade brasileira mais influente no cenário normal. 145, 350. Arredondar aqui. A décima primeira cidade. Isso aí é partinho. Ó. 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 Vou, vou, vou. Recebendo a classificação de cidade global alpha. Ó. 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 O cara quer, é, é certo, só aqui, né? Ó, tá certo. Tá vendo? Fardinho, ó, aqui cê tira o ruído, ó, o ruído, ó, vem ver como é que tá, agora aqui é o Botucatu, vamos ver se tem alguém lá, não quer sair? Ó, repetidora, olha, Botucatu, deixa eu ver aqui, então é isso aí pessoal, aqui eu iniciar o áudio, ah, se você abrir e tiver mudo, ó, se tiver mudo você vem aqui, ó, clica aqui e inicia o áudio, tá bom? Aí eu mostrei pra vocês, tá? E aqui é a frequência DX e tal, aí cê vai botucando, é que cê aprende, agora eu vou mostrar outra versão de SDR, outra versão, volta aqui, você digitou, cê vai lá, né, cê digitou, cê vai, quando você for abrir o Google, cê vai fazer assim, ó, aí no Google, não, no navegador de sua preferência, cê digita SDR, se não aparecer aqui, cê completa SDR, cê vem aqui, ó, cê digita assim, ó, se não aparecer, cê digita assim, ó, web SDR, olha, já apareceu, tá vendo? Recebitou SDR via web, aí você vem aqui, vai abrir tudo aquilo lá, agora eu vou mostrar outra versão, esta versão, não estou muito familiarizado, mas eu escuto muito, principalmente de São Paulo, as repetidoras aí, Bueno Brandão, da capital, aqui, ó, ó, quer ver? Essa aqui, de Pardinho, né, Gustavo, ah, tem a de Pardinho também, que é só de HF, hein, esqueci de mostrar, mostra aqui, ó, ele tá no AM, aí, ó, você escuta? Você escuta também a rádio AM, é, você escuta também, abaixo aqui, você escuta também a AM aí no SDR, as rádios comerciais, tá bom? Então, se você vir aqui, ó, aqui tem, ó, 160 metros, 80, 40, 20, 15, 10, 6 metros, onda média que tá aqui, né, é 6 metros, ó, 160, 80, 40, 20, 15, 10 e 11. É só você procurar aqui, como eu te ensinei aqui, tá bom? Agora vamos voltar lá no, no outro formato de, 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 de SDR, mostrar pra vocês, que é este aqui, ó, tem outros formatos, tô, tô navegando, eu sou novo nele ainda, tô aprendendo a navegar, vamos colocar isso aqui de São Paulo, hum, Fecha aqui o áudio, fecha um pouco aqui, aqui você fecha, aqui é o squash, ó, eu costumo deixar aqui, ó, ó, é o seguinte, então tá aqui em FM, FM não, tá em 11 metros, é 11 metros, quer ver, eu vou ver se a gente escuta alguém falando em 11 metros, Ah, aí você não pode, que você abro o squash, ó, aqui o squash, ó, é o clarificador, ó, vamos lá, vamos ver se a gente, vamos ver se a gente acha alguém falando, vamos, né, ó, O que você acha? Devagarinho. Se não tiver algo legal, você pega uma perninha dessa aqui. Opa, errei. Tem que ter uma coordenação motora muito boa. Eu venho aqui, se tiver muito difícil, você vem aqui. Você vai mudando aqui, você pode mudar aqui. Pra cima, pra baixo. Coloca aqui 9. Você coloca aqui 0. Pra você saber da frequência dos canais, você vai mudando aqui. Eu tô achando que eu desregulei aqui, ó. Aqui funciona como um clarificador. De USB. Então, aqui é de 11 metros. Vou mostrar pra você de 6 metros. É o que mais eu escuto. Aqui você tem um espectro. Aqui você tem um espectro de 2 metros. Aqui você tem de 144 a 145, um quebradinho a 145, 990. Aqui tem de 146 a 147, 900. Então, vamos aqui. Ó. Aqui você vai pesquisar aqui, ó. Eu já coloquei, memorizei isso aqui, ó. As frequências que eu costumo ouvir mais. Ó. Editar o bater. Editar o bater. Ó. Não tem ninguém. Deixa eu abrir o áudio. Ó. Abrir. Ó. Não tem ninguém falando. Aqui tem três juntinho, ó. Tem uma simplex que eu coloquei. Que é de Bueno Brandão. Tem essa aqui que eu devo ver de onde é? Talbater. Não tem ninguém falando. Essa não tem. Essa aqui de onde? Essa aqui é teste também. Não tem. Essa não tem. Essa é de Campo de Jordão. Essa é chapéu. Isso aqui é do Pimenta, aqui de São Paulo, meu chegado. Para não tomar um dinheiro emprestado dele. Aqui é a 210. Ok, Nelson, palavra de retorno do PT7 Hotel Bravo Fier. A 210 de Minas Gerais. Essa aqui é 270, eu esqueci de onde é. Essa aqui eu esqueci de onde é. Tá bom? Ah, ela é de São Paulo. É, é de São Paulo. Tá bom, pessoal? Esse é o SDR. Ah, eu mostro outra coisa aqui para você. Como você salvar uma frequência aqui? Aqui, ó. Você clica aqui. Vem aqui e coloca o nome. Eu vou colocar aqui, é. Chapéu. Chapéu. Chapéu de prata. É só fazer um teste para você ver. Chapéu de prata. Aí você clica aqui, coloca o nome. Vamos montar uma frequência qualquer aqui. Vou botar aqui uma frequência. Deixa eu ver aqui. Vou zerar tudo aqui. Vou botar aqui 147. Redondo, vai. Aí bota aqui. Ok. Vamos ver se salvou. 147 redondo que eu coloquei, né? Vamos ver onde ela tá aqui. Vamos ver se salvou. Aqui, ó. Não, esse aqui é chapéu de palha. Ela tá por aqui. Vamos marchar ela. Vamos marchar por aqui que é melhor. 147 redondo. Quer ver? Mais aqui. Vamos ver. Vou pegar ela aqui para arrastar. E arrasta aqui. Ô, bichinha. Você tá me dando trabalho, hein? Tá me dando trabalho, hein? Cadê? A 147 redonda. Pior que tem uma repetidora nela, hein? Ó. Tem uma repetidora nela. Acho que não salvou, não, hein? Não salvou, não. Eu vou salvar aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui, é... 147. É ela mesmo. 147 redonda. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. 147 redonda. Aqui, ela aqui, ó. Faltou um nome, né? Chapéu. Chapéu de prata. Não existe, hein? Vamos ver se deu certo. Deu certo. Aqui, ela tá aqui, ó. A pontinha dela aqui, ó. Olha aí, ó. Chapéu de prata. Viu o fácil? É isso aí, companheiro. É... Pelo 2, que ele uniformrava aí, fazendo esse videozinho aí, para ajudar os radioamadores iniciantes. A você iniciante aí, que não era conhecedor do SDR. Aproveita. É muito bom corujar, hein? Vamos ver se tem alguém falando por aí nas frequências da vida. Vamos clicar aqui. Ou vamos arrastar. Espera aí. Ó. Arrasta aqui. Não tô conseguindo. Ah, mano. Hum, aí. Ó. Ó, essa aqui não tem ninguém falando. É a do S10. Essa do S10 está interligada aí no Ciro, rapaz. Rei de Brasil. É o dia todo, pessoal, falando dela. Sante e quarenta e sete, do S10. Pedra de São Domingo. A Pedra de São Domingo. De Bom Jesus, sou de Minas Gerais. Tá bom? É isso aí, pessoal. Aí você conhece algum rádio amador que não conhece ainda, o SDR, compartilha, tá bom? Feu dois quilos, uniforme, bravo, Juscelino, por Itaco, Axetuba. Até o próximo. Fui.